Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, domem os pintinhos Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, domem os pintinhos E quando acordam, já estão com fome E pedem pra galinha, umas minhoquinhas Foi na loja do mestre André Que eu comprei um pifarito Tirulirulim, um pifarito Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um pianinho Plim, plim, plim Um pianinho Tirulirulim, um pifarito Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um tamborzinho Tum, tum, tum Um tamborzinho Plim, plim, plim Um pianinho Tirulirulim, um pifarito Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um rabecão Zum, 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 um rabecão Tum, tum, tum Um tamborzinho Plim, plim, plim Um pianinho Tirulirulim, um pifarito Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei uma sanfona Fom, 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 fom Uma sanfona Zum, 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 um rabecão Tum, tum, tum Um tamborzinho Plim, plim, plim Um pianinho Tirulirulim, um pifarito Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André E eu olé Foi na loja do mestre André